Em um discurso no encerramento do ano do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou a atuação da Corte no combate à pandemia. Fux ressaltou que as ações do STF em 2021 foram a favor da democracia e seguindo a Constituição Federal. Após um ano desafiador, a democracia venceu, pois convenceu os brasileiros de sua importância para o exercício de nossas liberdades e de nossas igualdades. No mesmo tom, o Supremo Tribunal Federal se manteve altivo e firme na defesa da Constituição e das instituições democráticas. O ministro enalteceu o trabalho do STF durante a pandemia e no combate ao negacionismo e relembrou que a crise sanitária ainda não terminou. Neste ano, o Supremo proferiu decisões sobre lockdown, volta das aulas presenciais e sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina, assunto que só será definido em 2022. Fux também lembrou os diversos ataques sofridos pela Corte neste ano. Esta Suprema Corte, o Poder Judiciário como um todo, também enfrentaram ameaças retóricas que foram combatidas com a união e a coesão dos seus ministros e ameaças reais enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas desta Corte. Também nesta sexta-feira, o ministro Edson Fachin foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ficará no cargo até agosto do ano que vem.